Seis, vai ver aquele menininho, bom de memória lá. Nossa, ele é maravilhoso, né? O Lucas, de 12 anos, que tem altas habilidades. Sabe aí todos os países, todas as capitais, sabe de tudo, hein? As bandeiras. Eduardo, quantas bandeiras de países você sabe? Ah, eu acho que é poucas, viu? Identificar, você vê a bandeira e acertar o nome do país. Isso. Mas você tá muito engraçadinho, viu, Eduardo? Tem umas bandeiras que é muito difícil. Na minha participação com ele, ele falou que era excelente em geografia, sabia tudo. Ah, a minha nota era 8,5 e tal, mas bandeira eu nunca fui muito bom, não. Então, tem muita bandeira. Como é que você vai decorar o nome vendo só a bandeira? Ué. Tem que ser gênio. Tem, tem gente que consegue. Que é o caso desse garoto de 12 anos de idade aqui de Maringá, que tá surpreendendo. Ele conhece e sabe identificar praticamente todas as bandeiras, capitais, países e tudo mais. Espera aí, Roberto. Ai, lá vem ele, gente. Qual que é a capital da Iugoslábia? Vai lá. Você não sabe, né? Ai, gente. Você não sabe, né? Eu não sei pronunciar direito, tá? Eu também não sei. E você, Sandro? Eu também não sei. Vou assistir os seis ali. E a super inteligência desse garotinho chamou a atenção da família e também dos amigos. Vietnã, Rússia, Sri Lanka, Iêmen. E por aí vai. O Lucas poderia fazer isso por horas, viu? E não é nada difícil para um menino de 12 anos. O garotinho conta que agora está fascinado por geografia. Adora aprender a localização, costumes e nomes dos países. Ele consegue, inclusive, identificar todas as bandeiras. É impressionante. O menino conta que sempre teve facilidade na escola e sempre tirando notas altas. Ah, tipo, a maioria é nove, nove e meio, por aí. A Tati, mãe do Lucas, diz que desde pequeno o garotinho era muito esperto. Ela se recorda que com pouco mais de dois anos ele já conseguia ler. Mas foi só nos últimos anos que a Tati começou a observar melhor o filho neste sentido. E viu que o menino tinha muito potencial. Eu achava que era só ele gostando. Ah, mãe, aprendi alguns países, vamos brincar. E a gente ficava brincando. Ah, mãe, fala país com a letra A. Eu falava, ele falava, o irmão dele falava, país com a letra B. E a gente ia brincando. Aí teve um dia que eu vi que ele falou todos os países da África. Eu fiquei assim, mas todos os países da África? Aí eu comecei a gravar. E eu gravei e coloquei na internet. E está nisso agora. Então já se surpreendeu muito. O Lucas está no sétimo ano do ensino fundamental. E divide o seu tempo entre a escola, estudos e, claro, alguns joguinhos. Mas o preferido do menino é esse de geografia. O que começou com uma brincadeira, hoje serve de incentivo. É pela tela do celular que o garoto viaja o mundo. Emirados Árabes Unidos, Turquia, Qatar, Tailândia. Com o passar do tempo, a Tati começou a procurar locais que iriam ajudar o Lucas a se desenvolver melhor. Ela encontrou em Maringá um grupo de crianças com altas habilidades. Agora, o menino começou a frequentar. E isso vai ajudar no desenvolvimento dele. As aulas acontecem no Colégio Estadual Instituto de Educação. E são em contraturno. O Lucas começou a frequentar o grupo agora. E ele tem muitos planos para o futuro. E já sabe até qual graduação quer cursar. Programador. Programador. O que faz no programador? Programa os negócios de computador. Aí faz jogo, aí programa os negócios. A mãe fica toda orgulhosa do filhão. O menino recebeu uma menção honrosa no ano passado nas Olimpíadas de Matemática. A Tati diz que fica abismada com tanta inteligência. O próximo passo é fazer o teste de QI do Lucas. Eu acho que é interessante porque, primeiro, que é um papel, não sei se é um papel ou algo, mas é algo que a gente tem para mostrar que é verdadeiro, que é algo que é verdade, né? Não só falando, não só um vídeo, alguma coisa assim. Então, eu quero sim. A Tati, como mãe, diz que só quer o bem do Lucas. E afirma que sempre vai estar ao lado do menino. Então, eu quero que o Lucas, com o potencial que ele tem, que eu sei que ele tem, que ele conquiste tudo o que ele quer. Ele quer fazer uma faculdade, que ele consiga fazer essa faculdade. E que ele tenha oportunidade de ter muita coisa na vida, conquistar tudo o que ele quer. Porque ele é muito inteligente e ele merece. E você, como mãe, vai estar ali do lado? Claro! O que eu puder fazer, vamos lá! E o maior sonho do garoto é colocar em prática o que ele consegue tão bem pelo celular. Conhecer países. Viajar para a Hungria, na Europa Oriental. Mólico, a capital, que é Budapeste, que é bem bonita lá. Ah, é? Eu fico vendo pelas fotos, parece muito bonito lá. O Lucas está melhor do que eu, tá? Está sabendo muito mais do que eu. Eu, de repente, dá para encher a mão com países que eu conheço a bandeira. Mas é só também capital, isso aí já... Aí é difícil, né, Sandro? Demais, demais por isso que tem que valorizar. Parabéns, Lucas! Deu aula, hein? Deu aula. E como é importante a família ficar atenta, né, nessas habilidades e incentivar para que as crianças aprimorem, estudem e evoluam com essas habilidades. É, a mãe percebeu e foi atrás, né? Sim, sim. Como a gente viu na reportagem, ela foi atrás. Tem uma turma para crianças de altas habilidades. Funciona no Instituto de Educação aqui em Maringá. E quem tiver interesse nas aulas, é só entrar em contato com a diretoria do colégio pelo telefone 443-226-4346. 3226-4346.